Na prática, como é que isso se apresenta? Vamos fazer agora uma sequência de exercícios para fixar o que a gente conversou. Vamos lá. Em um recipiente fechado com capacidade para 2 litros, procure sempre anotar as informações. Uma mistura de gases ideais composta por 42 gramas de gás nitrogênio e 16 gramas de oxigênio está submetido a uma temperatura de 300 Kelvin. Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais do nitrogênio e do oxigênio. Lembrando que a soma dos dois tem que dar o quê? Tem que dar o total que você possui, ou seja, a pressão que você vai calcular através da equação de Clepeiron. Primeira coisa que eu sugiro a você é que você descubra qual a quantidade de mols de cada estrutura. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai pegar o N2. Qual é a massa que você tem? 42. E divida pelo mol dele. Vai lá nas informações. Quanto é o mol do N2? 28. Quando você dividir 42 por 28, você vai encontrar 1,5. Pronto, guarde isso aqui. O2. Qual é a massa que você tem? 16. Qual é o mol do oxigênio? Foi dado no exercício, 32. Quanto é que vai dar isso aqui? 1,5 mol. Ok? Bom, nós vamos pegar agora e vamos fazer o cálculo para os dois, tanto para a pressão do nitrogênio como para a pressão do oxigênio. Já achei a quantidade de mols. E agora eu vou utilizar a equação de Clepeiron em ambas as situações. Vamos fazer aqui. Vamos conversar com o N2. PV, qual é a equação de Clepeiron? Igual a N, R, T. P de quem? Do N2. Eu vou colocar bem aqui embaixo. Vezes. Quanto é o volume? O volume que ele nos deu? 2. Igual. Quanto é o número de mols que você tem de N2? 1,5. Quanto é o R? Foi dado no exercício? 0,082. Temperatura. 300 Kelvin. Isso aqui vai ficar como? Pressão de N2 vai ser igual. Todo mundo que está aqui dividido por 2. Esse 2 vai passar dividindo. E eu vou multiplicar esse valor aqui para você, para ver quanto é que vai dar. Faça aqui comigo. 1,5. 0,082. 300. Você vai encontrar 36,9. 36,9. 36,9. Quando você dividir isso aqui por 2, você vai encontrar 18,45. Isso aqui de quem é? Do nitrogênio. Qual a opção que tem aqui 18,45? Só tem uma, está vendo aqui? Só a letra A. Já matava. Eu não vou parar por aqui, porque eu gostaria que você visualizasse como é que você faz o do outro, né? Já respondi, letra A. Porque é a única que tem 18,45. Mas eu queria que você também fizesse para o oxigênio, para não ficar com dúvida de onde é que vem essas informações, né? Você vai fazer a mesma coisa. P, V, N, R, T. Quanto é que vai ser a pressão aqui para o O2? Primeira, você vai fazer vezes 2. Quantos mols você tem de oxigênio? 0,5. Vezes 0,082. Vezes 300. A pressão do O2 seria quanto? Dividir todo mundo por 2, porque vai passar dividindo. A única coisa de diferente é que na anterior eu tinha feito a conta com quem? Com 1,5. Agora eu estou fazendo com o MEI. Como você é muito inteligente, de 1,5 para MEI você dividiu por 3. Se você pegar 18,45 e dividir por 3, vai dar 6,15. Vai ser a sua resposta. Quer ver? Vou fazer só porque eu quero te mostrar, mas não precisava. Você pode bater o olho e já descobrir. Se para o N2, 1,5 deu 18,45, para MEI vai dar 6,15. Vamos lá. Ó, 0,5, 0,082, 300. Isso aqui vai dar 12,3. Quando você dividir por 2, vai dar 0,6,15. Nossa, Vance, do jeito que tu falou. Isso é magia? Não, meu amigo. Isso aqui não é magia, isso aqui é matemática básica. Resposta da questão número 1, letra A. Não havia necessidade de fazer por oxigênio. Já tinha matado lá na letra A, porque era o único que aparecia em 18,45. Questão de número 2, ele diz assim. Em uma sala fechada, são abertos ao mesmo tempo três frascos com amônia, 17 gramas por mol, de odor característico forte e irritante, de óxido de enxofre, nossa, de odor sufocante e sulfeto de hidrogênio com cheiro de ovo podre. Meu amigo, que salem amônia, dióxido de enxofre e ovo podre. A pergunta é a seguinte, uma pessoa na sala, você está lá dentro dessa sala, a distância igual dos três frascos sente o cheiro de que ordem? Vai sentir o cheiro de todo mundo? Vai. O que é que eu lhe falei com relação às massas molares? Quem tem mais massa, tem menos velocidade. Quem tem menos massa, tem mais velocidade. Então, vamos pegar aqui essa galera, amônia. Qual da amônia? 17 gramas por mol. Dióxido de enxofre, 64 gramas por mol. E o último, sulfeto de hidrogênio, H2S, ácido sulfídrico. Quanto? 34 gramas por mol. Qual é a relação? Densidade grande. Desculpa, vou nem falar com densidade, vou falar massa. Massa molar. E velocidade são o que? Inversamente proporcionais. Então, quem é que você vai sentir o cheiro primeiro? Primeiro que você vai sentir o cheiro é aquele que tem a menor quantidade de massa molar. Primeiro vai ser quem? Menor aí. Amônia. Primeiro cheiro que você sente. O segundo cheiro que você sente, o H2S, o sulfeto de hidrogênio. E o terceiro cheiro vai ser o que tem mais massa, o dióxido de enxofre. Procure amônia, sulfeto de hidrogênio, dióxido de enxofre na sequência. Quem seria? A letra B. Questão de número 3. O ideal é que a pressão parcial do oxigênio no pulmão seja 0,2. O mergulhador que está sujeito a altas pressões deve dosar o gás que respira para manter a pressão parcial do oxigênio nesse valor. Sabe por quê? Porque quando a gente desce, a pressão aumenta. Quando a gente sobe, a pressão diminui. Ao subir, o ar fica rarefeito e a pressão diminui. Adoecer, eu aumento a pressão. Existe uma relação matemática lá na física, que diz que a cada 10 metros que você desce dentro da água, por exemplo, aumenta a pressão em 1 atm. Se ele estiver mergulhando na profundidade que a pressão seja de 2,5, qual deve ser a fração em molar do oxigênio e uma mistura envolvendo oxigênio e nitrogênio para que ele possa respirar sem dificuldades? Bom, a pressão total é quanto? 2,5. Vamos raciocinar, pessoal. É só olhar para o texto. Se a pressão total é 2,5 e a do oxigênio é 0,2, quanto é que vai ser a do nitrogênio? Não precisa ser nenhum gênio para saber que ela é quanto? 2,3. Apesar de você ser gênio, você não precisa nem se preocupar em alcançar os seus neurônios, porque se é 2,5 total, o oxigênio é 0,2, nitrogênio é quanto? 2,3. Como é que eu vou fazer essa fração, essa fração que ele pede para a gente calcular? Como é que eu posso me referir a essa pressão total ou pressão parcial? É muito simples. Você vai pegar sempre o que você tem e fazer relação com o todo. Olha só. Com o oxigênio, por exemplo. Qual é a pressão dele? 0,2. Sobre quem? Sobre o todo. Quem é o todo? 2,5. O N2, como é que você faria se você precisasse dele? 2,3. 2,5. Vamos dividir 0,2 por 2,5? Quando eu for dividir 0,2 por 2,5, eu vou encontrar 0,08. 0,08 atm. Ok? E se eu quisesse do nitrogênio, Vanks, quanto é que daria? 2,3 dividido por 2,5. 0,92. O que é que você está percebendo aqui? Se você somar os dois, tem que dar quanto? Tem que dar 100%. 0,08 com 0,092 ia dar 1. Qual é a minha resposta aqui? Ele pediu de quem? Do oxigênio. Então, não tem nem dúvida. Seria quem? 0,08. Eu não coloquei as alternativas aqui, mas na sua apostila ela estaria na letra D. E para eu fechar essa bateria de exercício, a questão número 4 tem assim. 3 recipientes indeformáveis, A, B e C, todos com volumes iguais, contém respectivamente 3 diferentes gases de comportamento ideal conforme a descrição. No recipiente A você tem hélio, no B nitrogênio e no C oxigênio. Temperaturas 400, 600 e 200. É só olhar lá. Pressões 3, 4,5 e 1. Bom, aí ele diz assim, os balões estão interligados, os balões estão interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis que se encontram fechados pelas válvulas 1 e 2. Aqui estão elas, ó. Ao serem abertas as válvulas, você vai abrir essas válvulas aqui, a mistura gasosa teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin, tá bom? Misturou a temperatura que você vai considerar 300. Qual a pressão interna do sistema? O que é que você vai ter que fazer, amigos? Amigos, vocês vão ter que fazer o cálculo do hélio, do nitrogênio, do oxigênio. Calcula a pressão de cada um, depois, soma de todo mundo. Nossa, vai dar muito trabalho. Não é que dê muito trabalho. Não existe almoço grátis. Você tem que fazer, amigão. Não tem jeito. Tem que fazer. Ó, começa pelo hélio, que é o primeiro lá. Vamos fazer. PV igual a NRT. Como é que você vai fazer aqui? Como é que você vai fazer para o número de mols do hélio? Qual é a pressão lá? 3 vezes volume. Qual o volume dele? V. Eu não sei quanto que é. Número de mols. É o N que eu estou procurando. R. Não vou nem colocar. E a temperatura dele? 400. Ah, entendi. Você vai fazer uma relação em todos eles, que você não tem todas as informações, descobrindo o número de mols, deixando na forma de várias grandezas. Exatamente. O número de mols do hélio vai ser 3V sobre quanto? 400R. Guarda isso. Não tem outra coisa. Você não sabe o volume. Você não conhece nem o valor do R. Deixa assim. Como é que vai ficar o do nitrogênio? Como é que você vai fazer o nitrogênio? Vai fazer do mesmo jeito. Qual é a pressão lá do nitrogênio? Procura. No texto, 4,5. Vezes V, não é? Que você não sabe quanto é. Igual a N vezes R. Quanto que é a temperatura dele? 600. O V, o N, o nosso amigo hélio, vai ser 4,5V dividido por 600R. Terceiro passo, O2. Qual é a pressão do O2? 1. É 1? É isso mesmo? É 1. Pressão do oxigênio, cadê? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. É o mesmo. Estava dando uma olhada aqui, não estava localizando, mas está bem aqui na minha frente, eu não vi. Pressão é 1 vezes volume V, N vezes R. Quanto é a temperatura dele? A temperatura desse moço é 200. Quanto vai ser o número de mols do O2? 1V dividido por 200R. Bom, quando você faz isso aqui, o que a gente poderia afirmar em relação à pressão total? Aqui, já tem todo mundo calculado, a gente já descobriu cada um deles, só que agora, o que você vai fazer? Ele disse que é para você abrir as válvulas, não é? Ele não disse isso? Pois é. O espaço aqui não dá, eu vou ter que fazer lá em cima. Vamos fazer aqui, com relação a eles, todos eles, olha, está aqui o hélio. Como é que você vai fazer o hélio? Pressão vezes, quanto é que vai ser o volume? Quando você for fazer aqui, você vai fazer como? Você vai pegar o volume aqui, pegando aqui, juntar todo mundo, vai dar quanto? V, V, V. Você não vai juntar todos eles? Você não vai abrir as válvulas? O volume vai ser 3V. PV, você vai colocar igual, quanto que é o número de mols do hélio? Vanks, o número de mols do hélio é 3V sobre 400R, vezes o R da fórmula, vezes a temperatura que ele disse que ia estabilizar, 300. Vai ser um monte de cancelamento aqui, R com R, V com V. O que é que sobrou para nós aqui? Quanto é que vai ser a pressão aqui? Tem um 3 aqui, com esse 3. Quanto que é a pressão do hélio? Vai ficar quanto? O que é que sobrou aqui, pessoal? Sobrou 300 dividido por 400. 300 sobre 400. Isso aqui vai dar 0,75. Vanks, que questão longa. Mas não tem jeito, amigo. Tem que fazer. Deixa aqui, olha. Já achei. Você vai ter que somar todo mundo. O que é que você vai fazer agora? Já fiz do hélio. Faça do nitrogênio. Mesmo jeito, Vanks? Do mesmo jeitinho. Pressão vezes 3V igual. Coloque no lugar do N agora. 4,5V sobre 600. Vezes R. Vai ter um R aqui embaixo. 4,5V sobre 600R. Vezes R, vezes a temperatura 300. Saia cancelando quem puder. R com R. O que é que a gente pode cancelar mais? 300 com 600. O que é que vai ficar Z aqui agora? Pressão do N2 vai ser igual. Eu tenho 4,5 de um lado e 3 do outro. Olha o que é que eu vou fazer. Presta atenção. Vou cancelar esse V. 4,5 por 3 dá 1,5. Vanks ficou 1,5 dividido por 2. Amigos, quanto é que é 1,5 dividido por 2? 0,75. Pronto. Achei a segunda. Está faltando só uma pressão agora. De quem? Do O2. Como é que vai ficar do O2? Do mesmo jeito. Pressão vezes 3V igual. No lugar do N dele, você coloca V sobre 200R. Vezes R, vezes 300. Vamos cancelar o que pode. V, R. Aqui eu cancelo dois zeros com dois zeros. Eu cancelo esse 3 daqui com o 3 daqui. Quanto ficou essa pressão aqui? Sobrou 1 dividido por 2, que é quanto? 0,5. Bem, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar. Conclusão está aqui. Pressão que você vai ter depois de abrir as válvulas. 0,75 mais 0,75 mais 0,5. Quanto tem que dar isso, Vanks? 2. 2 ATM. Essa questão realmente era a questão para fechar a nossa manhã. Resposta, Vanks. Letra B. Resposta aqui na nossa questão. Letra B. Bom.